Olá, criançada! Bom dia! Tudo bem com vocês? Que ótimo! Fico muito feliz! Olá, mamães! Tudo bem com vocês também? Então, a professora Sandra está passando por aqui hoje para agradecer. Agradecer vocês, crianças, agradecer vocês, mamães, pelas mensagens de tanto carinho que a professora Sandra recebeu de vocês. Muitos áudios, fotos, que coisa linda! A professora Sandra ficou muito feliz, viu? E quero falar com vocês que o meu coração está grande, grande, cheio de amor, gratidão por vocês. Olha como ele está feliz, né? Quando ele está fechadinho, a professora Sandra fala que é porque está feliz, cheio de amor, cheio de carinho, né? E falar com vocês que nos encontraremos, se Deus quiser, na segunda-feira, lá no planeta, né? Quem está com saudade? Eu estou, também! Quanto tempo a gente nos encontra, né? Só virtualmente, não é mesmo, criançada? Então, mais uma vez, gratidão, viu? Do fundo do meu coração, vocês, criançada, mamães, serão pessoas que eu irei levar para sempre na minha vida. Cada palavra, cada mensagem, cada áudio, cada vídeo, que Deus dê em dobro para vocês tudo o que vocês fizeram por mim. Vou oferecer a vocês, mamães, crianças, né? Essa linda rosa, representando todo o meu amor, toda a gratidão por vocês. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Para vocês, criançada, feche o coraçãozinho, com a professora Sandra, e beijocas coloridas para vocês. Tchau! Até segunda, se Deus quiser.